Ah, mas Flávio, eu sou vegetariana, mas eu como peixe. Fica até o final que eu vou dar minha opinião sobre isso. Fala, família Vegetarihango. Quantas vezes você escutou a frase, ou quantas vezes você falou ela, né? Sou vegetariana, mas como peixe. Aliás, se você já escutou essa frase, ou se você já falou essa frase, comenta aqui embaixo pra mim saber. E pra gente saber se tem muita gente falando isso ainda. Ou eu tô louco. O mais bizarro que isso possa parecer, se você jogar no Google Vegetariano Come Peixe, você vai ver quantas buscas, quer dizer, resultados, tem na busca por essa informação. Ou melhor, eu acho que é uma desinformação. Aliás, é muito normal você ver muitos famosos aí falando, não, mas eu sou vegetariano, eu sou vegetariana. Como por exemplo, Angélica, Tata Werneck também, lá pela época de 2013, que agora parece que ela é vegana. E tantos outros casos aí, e eu custo eu entender o que que se passa na cabeça dessas pessoas. É bonito falar que é vegetariano? É glamuroso? Será que tá na moda? Será que é tipo assim, eu não adotei uma criança na África, eu vou ter que falar então, que eu sou vegetariano, que eu sou vegano, pras pessoas me aceitarem como uma pessoa ecologicamente correta no mundo? Sócio sustentável? Porque eu não entendo, por que uma pessoa vai falar que é uma coisa, sendo que ela não é aquela coisa? É ostentação? Eu vou falar que eu sou astronauta, sem ser astronauta. Eu vou falar que eu sou motorista de Uber, sem ser motorista de Uber. Eu vou falar que eu tenho pau pequeno, sem... Não, peraí, esse assunto aí, melhor deixar pra lá. Um dos casos mais conhecidos aí, ultimamente, foi em 2019, uma youtuber chamada Rovana, uma youtuber famosa, eu acho que era, na época, era a youtuber mais famosa do YouTube, pode ser redundante, mas enfim, ela tinha 2 milhões e meio de seguidores, e ela foi pega lá na Tailândia, em Bali, sei lá onde que é, Bali na Tailândia? Comendo peixe, uma amiga dela é influenciadora, meio que caguetou ela, né? Porque ela tava fazendo stories dela assim na Cell, e filmou ela no fundo, ela tentou tapar o braço assim com o... com o... com o... com o... com o braço com o cotovelo, velho? Tentou baixar o braço assim pra tapar o peixe, mas já tinha filmado. Eu fiz um vídeo sobre isso aí, vou deixar aqui em cima no card, se não tá no canal. Mas o mais bizarro, que ela, o nome dela era... Io... 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 Ioana? Não lembro o nome dela. E ela colocou o Raw antes, porque se você não sabe o que é Raw, significa cru. Então ela... ela dissipava receitas, além de ser veganas, crudívoras. E ela vendia planos de... de... ah, fica 21 dias sem comer carne, comendo só cruz, que você vai emagrecer, você vai ficar mais saudável. Pasme, ela voltou a comer carne, dando a desculpa que ela teve uma doença, não sei das quantas, e passou por várias coisas, que aí ela foi aconselhada por médicos, sei lá, a voltar a comer carne. Então como que ela vendia um bagulho que ela não acreditava? Nem sei se as pessoas processaram ela por causa disso, porque é um caso bizarro, né? Pô, você vai vender um negócio que você não faz? Pra você mesmo que faz mal? Porque na verdade as pessoas querem falar demais, né? Elas querem ficar bonita na foto, se exibir e dizer... Oh, mas Flávio, faz seis meses que eu sou vegana. Faz dez anos que eu sou vegetariana. Como que se tivesse que ter uma competição pra quem tem um pau maior? Eu cheguei na conclusão que você não pode ficar ligando muito pro que os outros falam. É que nem aquele cara que fala a semana inteira que vai botar pra fuder contigo. Aí chega no final de semana você esperando aquele lanche do samba e de 30 centímetros pra você comer a noite inteira. E ele me aparece com um que não tinha nem 15 centímetros e ainda por cima em três minutos já tava comendo. Se você pegar aqui no dicionário, você vai ver vegetariano adjetivo relativo ou aproprio ao vegetarianismo. Entre aspas, restaurante vegetariano. Adjetivo substantivo masculino que ou que se alimenta exclusivamente de vegetais. Não tá falando aqui? Vegetariano come ovo e nem queijo, nem leite, nem mel e nem couro. Devia estar isso aqui no dicionário, não é, velho? Quem come peixe aí costuma falar assim, ah, eu sou vegetariano, mas como peixe. Mas peraí, mas isso é vegetariano? Não, não é. É que eu sou piscitariana. Oi? Eu já ouvi também pesco vegetariano. Se você começar a entrar nessas paranoias, então por exemplo, a pessoa que ela se titula vegetariana também, ela vai falar, não, eu sou vegetariana. Eu como leite, como ovo. Ah, então peraí, sou lacto vegetariano. Mas peraí, mas se você come mel? E se você usa couro? Então você é ovo, lacto, mel, couro vegetariano? E por incrível que pareça, essa foi a minha história. Esse foi o começo da minha história. Porque há 30 anos atrás, quando eu parei de comer carne, como que foi? Eu morava no interior. Eu contei essa história aqui várias vezes, mas você deve ver aí, de repente você tá vendo agora, então... Ou então se você já viu essa história, vai ter que ver de novo, foda-se. 30 anos atrás, no interior, não tinha internet. Você queria saber uma notícia sobre alguma coisa, alguma coisa do mundo, você tem que ir na biblioteca. Pegar um livro, um jornal velho, desatualizado, já é meados de 92, 93, que não tinha porra de psirica nenhuma de informação sobre vegetarianismo e veganismo. Então quando eu parei, eu parei da seguinte forma. Na primeira semana eu parei com carne vermelha, na segunda semana eu parei com frango, na terceira semana eu parei com peixe. E aí, depois eu fiquei me perguntando, mas puta que pariu, por que que eu parei por último com peixe? Por que que a maioria das pessoas param por último com peixe? Porque você pode ver, muita gente fala, não, eu só vejo estrangeiro, mas como peixe, mas qual é a razão disso? Claro que não existe só uma razão específica, exclusivamente. Um dos motivos que eu acho é que porque a maioria das pessoas acha que é uma atitude legal, uma atitude que vai ajudar o planeta, vai ajudar a si mesmo, a ajudar os animais. E elas querem uma certa inclusão social. Fazer parte ali de um grupo ético, moralmente. Porque no fundo, no fundo, elas sabem lá no seu subconsciente que não é legal matar bicho pra comer, que é um negócio já ultrapassado. Tanto que esse é o grande lance das pessoas que muito criticam o vegetarianismo, o veganismo. No fundo, no fundo, elas sabem que matar um animal pra comer, nos dias de hoje, com o tanto de informação que a gente tem, um supermercado a cada esquina, essas pessoas que criticam o vegetarianismo e o veganismo sabem que não é ético, que não é legal matar bicho. Por isso que elas criticam tanto, porque é o ego delas ali tentando brigar com elas mesmas pra falar aquelas muitas coisas. Outra questão também que eu imagino que tenha um peso muito grande no fator de aceitar ali comer peixe, parar de comer tudo quanto é bicho, mas comer peixe, é porque Jesus comia peixe. Como assim? Se Jesus, até Jesus comia peixe, como assim eu não vou comer peixe? Então a influência católica, apostólica, romana, cristã, tem muito peso aí na decisão da manipulação, digamos assim, na manipulação da maioria da cabeça das pessoas. Sendo que, ou entretanto, embora, existem textos apócrifos aí que não foram postos na Bíblia, dizendo que Jesus era essênio, que Jesus de repente foi viver na Índia, que teve filhos. Inclusive os essênios, eles vão muito além até do vegetarianismo, eles só comem alimentos, além de cruz, só aqueles que caíram da árvore. Por exemplo, ele não come mandioca, aquele alimento que, por exemplo, tem que matar a planta pra comer mandioca, né? Que é a raiz, o gengibre, a cúrcuma. Então é muito mais foda. Outro motivo também que muitas pessoas aí associam o peixe com uma coisa legal de se comer, é pelo fato que aí a culinária oriental usa muito peixe. E também usam muitos vegetais junto com o peixe. E eu nunca vi isso escrito e colocado em nenhum lugar, mas eu tenho pra mim também que uma das grandes influências das pessoas comerem peixe, pelo menos aqui no Brasil e no Ocidente, são a porra dos macrobióticos. Na década de 70, ser macrobiótico era, uau, a coisa mais... É tipo como se fosse o veganismo hoje. E os macrobióticos, eu também não entendo muito, mas quando eu comecei ali a virar vegetariano, na década de 90, no começo da década de 90, tinha alguns restaurantes macrobióticos e era uma galera esquelética, assim, ó, tudo chupada, eram uns varapau, assim, os donos dos restaurantes. Parecia que tava doente mesmo os caras. E eles comiam umas coisas assim, a maioria, eu não lembro como que era mais ou menos a dieta deles, mas assim, basicamente eles eram vegetarianos, só que em alguns casos, assim, de pessoas específicas, pelo biotipo das pessoas, eles comiam peixe. Ai, essa pessoa tem que comer peixe. Como se fosse meio que um tipo de uma dieta do sangue, assim. Preciso estudar melhor pra falar sobre isso, posso estar falando a maior merda do mundo. Mas, o primeiro restaurante vegetariano que eu fui na vida, que fica lá em Piracicaba, que hoje é o Nampim, que é um restaurante vegano, depois da pandemia ele virou vegano, graças ao xalá. E esse restaurante, eu lembro até hoje, tinha carpete, assim, ó, e o buffet, assim, tava escrito, na entrada do restaurante, tava escrito restaurante vegetariano. Aí você entrava lá no buffet, tinha assim, ó, peixe. Aí eu acho que tinha frango também. Pô, mais bizarro que fosse, né? Um outro fator também, é, são os médicos. Aí você vai no médico e você tá com uma doença, alguma coisa, o cara fala, não, só coma carne fran... Carne franga? Só coma carne branca grelhada, porque não sei o quê, porque eu acho que tem, eles falam que tem menos gordura, não sei o que lá. E peixe muito gorduroso também. E que discriminação é essa, né? Por que carne branca? Ah, e se for a carne azul, então pode? A carne roxa, pode? E essa pergunta vai me intrigar até o resto das minhas vidas aqui, nessa dimensão. O porquê que as pessoas deixam de comer peixe por último, quando elas decidem querer parar de comer carne. Você pescaria um porco? Imagina a cena, você lá, na beira de um laguinho, uma varinha, uma vara que realmente aguentasse o tamanho do porco, e de repente você fisga a boca dele com um anzol e puxa ele, e aí ele se gritando e debatendo se você já viu um porco gritar, você sabe como que é. Imagina só, ver toda aquela dor, ver todo aquele sofrimento, será que você pescaria um porco? Eu não vou nem falar um cachorro ou um gato, né? Agora, será que o peixe vai ter que se vestir de porco, vestir de cachorro ou se vestir de gato pra gritar? Porque o peixe não grita. Outra coisa que as pessoas também pensam é que peixe não tem sangue vermelho, né? Porque é carne branca, não sei o que lá. Só que é um grave engano que eles têm sangue sim, viu? E peixe também não faz careta de dor na hora de morrer. Ele só fica assim, que imagina o sofrimento que a gente tá passando, né? Porque fica assim, ó, discando sem parar, sem conseguir falar uma palavra, e sofrendo asfixia, que é uma das maiores mortes que alguém pode ter. Que é o contrário do ser humano, uma das piores mortes pro ser humano é ser jogado na água, não conseguir nadar e morrer afogado. A do peixe, a pi... Imagina, e pro ser humano também, a gente deve ser uma morte terrível, morrer de asfixia. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o peixe é extremamente sensível, muito mais sensível que os mamíferos, porque eles conseguem dentro da água sentir a quilômetros de distância algum objeto, algum perigo, algum ser que possa possivelmente atacar ele. Os lábios dos peixes, eles são tão sensíveis quanto os nossos órgãos genitais. Então imagine você sendo puxada por um anzol, pelo seu órgão genital. Então assim, eu acho que falta muita sensibilidade pras pessoas e entender que seres um pouco mais sutis como os peixes têm extrema sensibilidade. E se você não sabe, até 2040 não vai mais existir peixe. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. Até 2040 não vai mais existir peixe. Se você duvida, vai ver o filme Sea Experience, que eu fiz inclusive aqui no ano passado, dessa mesma época aqui. Foi quando ele foi lançado, foi um documentário falando sobre os peixes, sobre o mar. Fiz um... como chama? Fiz um resumo dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card. E aí depois, claro, vai ver esse filme que tem no Netflix. Deve ter aqui também no YouTube. E você deve estar se perguntando, mas por que vai acabar o peixe? Cara, se você não sabe, existe um negócio no mundo chamado pesca predatória. Acabou aquele negócio de barquinho. Esse negócio que, ai, é o barquinho, o sustento da vila de pescadores. Acabou! Acabou, caralho! Eu não sei que mundo que você vive... Sabe, ainda... As pessoas acham que tem vaquinha feliz no fundo do quintal dando leite. Tem pescadorzinho pescando peixe. Tem o ovinho da galinha feliz no fundo do quintal. Essas coisas não existem mais, galera! E outra coisa, né? Pleno 2022. Tem uma porra de um supermercado em cada esquina. Opção pra caralho aqui. Estamos falando de peixe? Tem peixe, porra! Esses dias eu fiz aqui no canal um react de vários tipos de peixe vegano. Vou deixar aqui em cima no card. Mostra pra sua família. Esse vídeo aqui, não sei quando vai sair. Vai sair bem na sexta-feira santa. Então mostra pra sua família. Dá tempo ainda. Se você tiver a oportunidade, põe na televisão da sala o Sea Experience rolando na sua sexta-feira santa, na sua páscoa, na puta que de pariu aí, pra todo mundo ver. Mostra esse vídeo também pra família, pra dar uma chapuletada na orelha, quebrar padrões aí, téticos linguísticos aí. Caralho, muito negócio aí. Bom, falei pra caralho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Feliz Santa Feira Santa. Nem sei o que eu falei. Feliz Páscoa. E eu acho que Jesus não ia gostar muito de ver essa putaria que tá rolando aí com os bichos aí não, viu? Você acha que Jesus hoje, se viesse, ele não seria vegano? Pra pensar. Beijo. Beijo. Beijo.